Velozes e Furiosos X estreou e já tá sendo um tremendo sucesso, com mais de 300 milhões faturados só no seu primeiro final de semana. O filme deixou muitas pontas soltas e talvez esse seja o principal defeito dele, essa forçação pra que exista a segunda parte da reta final da franquia. Mas e agora, após viagem ao espaço e um total de zero lógica por trás dos filmes, o que será feito para Velozes e Furiosos XI superar tudo isso? Viagem no tempo? Afinal, quem volta e quem não volta? Quem será o vilão do 12º filme? Calma que tudo isso a gente vai conversar agora, bora! Desde cara eu nem preciso dizer que esse vídeo vai conter bastante spoiler, né? Então se você não assistiu o 10º filme ainda ou você não quer ter a sua experiência arruinada, eu não sei o que você tá fazendo aqui por agora. Mas caso você esteja pouco se lixando pra isso, pode vir comigo. Velozes e Furiosos X chegou na semana passada e ele vem dividindo bastante opiniões. A crítica especializada não foi muito com a cara do filme e as avaliações são bem ruins. Enquanto isso, o público amou e não vemos a hora de mais um filme cheio de mentiradas vindo por aí. Fato é, Velozes e Furiosos X é diferente de todos os filmes anteriores porque ele se força a terminar em um outro filme. Então o trama completo desse filme poderia ser encerrado nessa edição, mas não. Eles quiseram estender e alongar o máximo possível pra eles ganharem tempo e verem o que podem fazer no próximo filme. Não à toa, o filme termina num momento bem ruim, bem ali na hora da ação contra o Dom e o Mini Brian. Ou que, por exemplo, sim, em Velozes e Furiosos X, o que com certeza a gente pode esperar é mais uma mudança de etnia do Mini Brian. Já que o moleque tá mudando de etnia todo o filme, no próximo ele vai ser um chinesinho. Mas brincadeiras à parte, já aproveita e deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o engajamento desse vídeo, pode crer? Falando sério agora, o Brian O'Connor. Já não é novidade que a Universal tá usando o personagem do Paul Walker como chamariz pros novos filmes há um bom tempo, né? Todo filme fica aquela conversinha de, ó, o Brian vai aparecer agora, hein? E sempre aquele papo do Vin Diesel falando de que esse é o filme que o Paul sempre sonhou e tudo mais. Mas falando de fatos agora, em entrevista ao site Cinepop, o antigo diretor e atual produtor Justin Lin, ele comentou o seguinte a respeito, abre aspas, Vamos se preocupar com isso. Inclusive, o Sr. Ninguém, ele pode estar sumido por causa de um golpe do Dante também. Afinal, o Ames, ele substituiu o Sr. Ninguém nesse tempinho de sumiço dele por conveniência, né? Então faria sentido o homem tá juntando uma equipe pra se vingar do Dante, o que pode trazer de volta grandes personagens, como Mônica Fuentes e outros personagens do segundo filme, que apareceram na cena em que é dito que o Dante tá caçando todo mundo que já ajudou o Toretto e o Hobbes também. Então faria sentido o Sr. Ninguém tá atrás de contatinhos mundo afora. Ou já pensou o Verone volta pra ajudar o Dante e nisso o Owen Shaw é recrutado pelo Deckard? Seria bem clichê, mas daria uma briga muito boa, viu? Mini Brian Sim, em Velozes e Furiosos 11, o que com certeza a gente pode esperar é mais uma mudança de etnia do Mini Brian. Já que o moleque tá mudando de etnia todo o filme, no próximo ele vai ser um chinesinho. Mas brincadeiras à parte, já aproveita e deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o engajamento desse vídeo, pode crer? Falando sério agora, o Brian O'Connor. Já não é novidade que a Universal tá usando o personagem do Paul Walker como chamariz pros novos filmes há um bom tempo, né? Todo o filme fica aquela conversinha de, ó, o Brian vai aparecer agora, hein? E sempre aquele papo do Vin Diesel falando de que esse é o filme que o Paul sempre sonhou e tudo mais. Mas falando de fatos agora, em entrevista ao site Cinepop, o antigo diretor e atual produtor Justin Lin, ele comentou o seguinte a respeito, abre aspas. Então não devemos ver o Brian retornando nesse filme, o que pode ser que eles estejam segurando pra fazer no décimo segundo filme, já que sim. Velozes e Furiosos 11 era pra ser o último filme, mas simplesmente a Universal pediu pra equipe se eles podiam fazer uma trilogia pra encerrar a saga. Sabe aquele meme da Rockstar tirando todo o leite da vaca que é o GTA V pra não ter que lançar o GTA VI? Então, aqui é a mesma coisa, mas enfim. O Brian, mesmo com a ajuda da computação gráfica, ele não deve retornar nem tão cedo, mas baseado que o filme só estreia em 2025, tudo pode acabar acontecendo nesse meio tempo. O irmão do Paul Walker mesmo participa frequentemente da produção dos novos filmes, e nesse décimo filme até a filha do Paul Walker aparece como aeromoça. Então já tá na hora, né, dona Universal, de trazer o Brian de volta. Aquela cena que o Jacob fala que todos devem se reunir no esconderijo deles em Portugal, é a janela de oportunidade perfeita pro Brian largar as crianças por cinco minutinhos e vir aqui pra ajudar a família, né? O filme da mulherada Já não é de hoje que a gente vê as atrizes da franquia comentando que elas adorariam participar de um spin-off com uma história apenas das mulheres da saga, e agora com a possível relação que vai ser explorada entre a Letty e a Cypher que a gente viu nesse décimo filme, tudo indica que elas vão passar bastante tempo juntas no próximo filme tentando sair lá da Antártica. E agora com a Gisele de volta, essa é a oportunidade perfeita da Universal continuar tirando o leite da vaca e continuar faturando com a franquia. Bota a Ramsey no meio disso também, cria uma vilã lá meio que trefe e tá tudo certo. Inclusive agora com o que rolou no décimo filme, dá super tranquilo pra você adicionar a personagem da Brie Larson, a Tess, como uma das integrantes do filme e explicar o passado do Senhor Ninguém e como ela cresceu na sombra do pai, ou talvez a irmã da Helena se tornando uma policial e tendo que lidar com o crime organizado do Brasil e tals. Pô, sério, é bem plausível que um spin-off das minas aconteça após o fechamento da saga e eu adoraria assistir isso. Hobbes e Shaw 2 Ainda nesse tópico de derivados, com o retorno do The Rock, tudo é possível agora. Afinal, a gente viu que tanto o Deckard Shaw, ele continua fazendo algumas missões solo, e o Hobbes tá atuando como um xerife nas suas próprias missões com uma equipe nova. E pô, vamos ser sinceros que o Dante, ele cutucou os dois bem no ponto que mais machuca, né? O Hobbes destruindo de novo a equipe dele, possivelmente até raptando a filha dele, e o Shaw mostrando que a mãe dele é um dos alvos também. Além do mais, o final de Hobbes e Shaw deixa em aberto que terá uma continuação daquela história que a gente viu, e novamente, com o fim da franquia chegando, onde der pra ir pra continuar fazendo dinheiro, eles vão fazer. E Hobbes e Shaw tem muito a ser explorado até mesmo nesse décimo primeiro filme, com os dois trabalhando juntos novamente. Viagem no tempo Quando a Cypher chega na casa do Dom pra pedir a ajuda dele nesse décimo filme, o veículo que ela chega é uma versão moderna do DeLorean, bastante conhecido pela franquia de De Volta ao Futuro. E isso pode ser uma dica do que vem por aí? Pelo que parece, sim. O novo diretor, o Louis Therrier, em entrevista ao Entertainment Weekly, ele disse o seguinte, abre aspas, O que eu poderia fazer? Viajar no tempo? Não há nada que eu poderia ter feito que seja maior do que isso, não tem como. Adoro os filmes da franquia Velozes e Furiosos, com espionagem internacional, ida ao espaço e tudo mais, mas não é por isso que eu assisto a esses filmes. Se eu fizer um filme Velozes e Furiosos, será aquele que trouxe as corridas de volta à vanguarda. Esse é meu legado como diretor, eu queria trazer os carros de volta à vanguarda de Velozes e Furiosos. Fecha aspas. Então, brincadeiras à parte, com certeza Velozes e Furiosos 11 deve se superar no nível de maluquice, até porque já tem até um submarino novo na jogada. Mas, pelo que parece, Viagem no Tempo não deve ser uma dessas loucuras por enquanto. No lugar devem acontecer mais flashbacks dos primeiros filmes, mostrando aquelas corridas e encontros de corredores que a gente tinha, o que só reforça a ideia de que os personagens do segundo filme podem estar voltando, já que a galera de Desafio em Tóquio retornou no nono filme, o que impede dos demais personagens voltarem agora na reta final. Velozes e Furiosos 12 Provavelmente, pra muitos fãs, quanto mais filme tiver da franquia, melhor. Se for até o vigésimo filme, ô chuchu, beleza. Mas, por enquanto, Velozes e Furiosos 11 será lançado em 2025 e deveria servir como fechamento da saga, servindo como uma espécie de Velozes e Furiosos 10 parte 2. Só que, recentemente, o Vin Diesel comentou que o estúdio chegou pra eles e pediram se eles não poderiam fechar a saga com uma trilogia, fazendo assim o Velozes e Furiosos 12 pra encerrar. E, rapaziada, particularmente, que ideia horrível. Sério, Velozes e Furiosos 10 já teve quase 3 horas de filmes jogados com a barriga pra ter de qualquer forma uma parte 2 pra concluir tudo em um outro filme, e agora eles querem dizer que pode ser que tenha mais 6 horas de material com 2 filmes pra encerrar tudo. Daí o que vai acontecer? O Dante vai ser derrotado e a família estará salva. Daí no décimo primeiro filme chega alguém ainda mais tenebroso que o Dante, que já era o mais badass da franquia. Pô, desculpa, isso só vai anular o que eles fizeram no 10 e no 11. Pro drama desse décimo filme acontecer, eles já alteraram a história do quinto filme criando um filho do vilão, e você vê que eles reutilizaram uma cena da ponte que o Dante tá dentro do carro, só que essa mesma cena tá no quinto filme, e o Dante não tá lá. A mesma coisa com o nono filme, nunca tinha sido sequer sonhado que os Toretos tinham um terceiro filho, e do nada apareceu o filho que era super chegado do Dom, e por causa de uma rixa eles fingiram que o cara nunca existiu. Tá entendendo? Não tem uma direção que dê pra levar a franquia pra ter mais um outro filme depois de Velozes e Furiosos 11 e continuar fazendo sentido. Uma explicação, mais ou menos, seria colocar o Mini Brian como um personagem mais maduro e bem desenvolvido pro décimo segundo filme, mas ainda assim, dá pra fazer no 11, né? Não precisa do 12. Pô, o próprio Vin Diesel, quando ele foi falar desse possível décimo segundo filme, ele comentou que tudo vai depender do sucesso do 10 e do 11, e como fã da franquia, você torce pra que os filmes vá bem na bilheteria, e ao mesmo tempo você torce pra que eles não vão bem na bilheteria pra não ter mais continuação, sabe? Dá pra fechar perfeitinho a história nesse décimo primeiro filme, traz a galera das antigas de volta, bota bastante corrida, mata pelo menos um ou dois membros da família pra ter um impacto, pô, a morte do Jacob já deu um super impacto no décimo filme, show pra caramba, e traz o Brian no final do décimo primeiro filme, pô, que filme perfeito. Além do mais, Velozes e Furiosos 11 pode ser adiado e não ser lançado em 2025, isso se a greve lá dos roteiristas de Hollywood continuará acontecendo, e se esse filme que já vai demorar dois anos pra lançar pode ser adiado, imagina quando que o décimo segundo filme não pode ser lançado então. Daí uma conclusão com a seguinte frase, o fim da estrada está chegando, levaria cinco ou seis anos pra terminar. Qual é, né? Honra o legado da saga, termina com ela com um jeitinho bonitinho, depois cria os derivados e tá tudo lindo, não precisa estragar a saga principal por conta disso. Tem até algumas ideias de voltar ao começo da franquia com as corridas e tudo mais no décimo segundo filme, porém não precisa, né? Mas claro, essa é somente a minha opinião referente a todo esse caos de Velozes e Furiosos 12, eu gostei bastante do décimo filme e eu acredito sim que eles podem entregar uma parada especial no próximo filme. Mas não, 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 sem Velozes e Furiosos 12 ninguém precisa e ninguém pediu por isso. Já comenta aí abaixo se você concorda com esse ponto de vista ou se você precisa sim de Velozes e Furiosos 12, 13, 14 e até os atores não aguentarem mais. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia a respeito de tudo isso. E como vocês puderam ver, esse canal ele não é dedicado a filmes, ele é um canal de jogos de tiro especificamente, mas se vocês curtiram esse formato e querem mais vídeos de filmes e séries, comenta aí abaixo que eu tô estudando a possibilidade de abrir um segundo canal pra gente explorar isso com mais carinho, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega e partilha com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal GC Gamer, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. E aí E aí Tchau, tchau.